Bom dia, bom dia a todos. Esse mês a gente foi agraciados com a introdução de uma nova vacina no calendário vacinal. É uma vacina tetravalente. A gente já havia no calendário de rotina a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubeula. E agora veio a tetra, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela, né? Ou o que a gente costuma chamar de catapora. É uma vacina que vai ser aplicada exclusivamente nas crianças que nasceram em maio e junho de 2012. Então, somente as crianças que têm agora um ano e três meses é que vão começar tomando essa vacina. Qual a importância dessa vacinação? É mais uma maneira de prevenção contra esses agora quatro tipos de doença, né? Doença viral. E a gente sabe que as doenças virais podem ter várias complicações. Às vezes são doenças que podem partir de um simples, uma transmissão que torna-se assintomática e chegando até um grau de meningite, né? São doenças que ela, dependendo da criança, da imunidade da criança, pode ter vários tipos de reações diferentes. Então, é mais uma maneira de prevenir essas doenças, né? E complicações delas. É muito importante que as mães, então, levem suas crianças até o posto de saúde. Com certeza. Essa vacina é uma vacina importante, chegou numa época importante, né? A gente, nessa época agora do verão, começa a transmissão de catapora, né? Da varicela. Então, é bem garantida essa vacina. Então, seria muito importante que as mães viessem para as unidades de saúde com as crianças que nasceram a partir de maio e junho de 2012 para tomar essa vacina. E qualquer dúvida também pode procurar o posto de saúde e ver se a criança tem o direito de tomar essa vacina ou não. Isso. Só reforçando. Não é assim. São crianças que nasceram nos meses de maio e junho. Elas têm que ter agora um ano e três meses, né? Antigamente, elas tomavam essa vacina, a tripse viral, com um ano. Agora, passou a tomar com um ano e três meses. E agora, a gente vai tomar com um ano e três meses. Em substituição da tripse viral, ela vai fazer a tetraviral. Lembrando também que é totalmente gratuita. Com certeza. Na rede pública, né? A gente, na rede SUS, essa vacina é gratuita. Então, é importante reforçar, né? Que a partir dessa segunda-feira, dia 23 de setembro, essa vacina vai estar disponível em todas as unidades de saúde. Jornal DBC Web.